Entre os dias 18 e 20 de março, o Pavilhão Multiusos de Valpaços recebeu a 18ª edição da Feira do Fular. Foram milhares as pessoas que visitaram este sertane. O tempo não estava muito favorável a festas, mas nem a chuva foi impedimento para a realização daquela que foi a maior feira do fular de sempre em Valpaços. Quando há qualidade, as pessoas vêm em busca da qualidade. E Valpaços há muito habituou os seus visitantes, aqueles que nos procuram ano após ano, que de facto vão daqui com o melhor. De facto é difícil encontrar um conselho que consiga congregar no mesmo lote produtos com um nível como o nosso. Melhor azeite do mundo, temos o Lunós ainda recentemente premiado como tal. Temos bons vinhos com os prémios também do melhor. Temos o fular, o bolo podre, o mel, enfim, uma série de motivos que por si só atraem multidões a esta feira. Os autarcas de Ribeira de Pena, Boticas e Vila Pouca de Aguiar fizeram questão de marcar presença no primeiro dia da feira. Temos o fular, o bolo podre, o bolo podre, o bolo podre. Quem também esteve presente na abertura do Sertame foi Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, cujas raízes são valpacenses. Quando disse ao meu ministro que vinha cá, ele disse, mas fular faz mal à saúde, não faz bem. E eu, enfim, fiquei um pouco comprometido, mas respondi-lhe com alguma delicadeza, em dizer, mas comido com moderação, acompanhado de um copo de vinho também daquela região, ainda que também com moderação, não faz mal. Provavelmente estimula, enfim, a nossa vida, o nosso ânimo e também parece que faz bem às artérias e é útil para a saúde. Recorde-se que o Hospital de Valpaços já esteve anteriormente encerrado por falta de acordo com a Associação Regional de Saúde do Norte. Manuel Delgado elogiou o empenhamento do autarca valpacense e do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços no desenvolvimento de uma parceria tripartida entre a Câmara Municipal, a Provedoria da Santa Casa de Valpaços e o Ministério da Saúde para conseguirem reerguer o Hospital da Misericórdia. Como sabem, hoje em dia os sistemas de saúde funcionam muito em dois modelos, eu diria, complementares. Um modelo de proximidade, em que precisamos de serviços de saúde próximos dos cidadãos, para fazer o quê? Atender às questões, eu diria, mais frequentes, mais corriqueiras de saúde. E aí é importante que os serviços estejam próximos. A animação musical foi uma constante nos três dias do sertane. A 18ª edição da Feira do Folar de Valpaços já abriu portas e nós viemos descobrir tudo para lhe mostrar também um bocadinho daquilo que se passa aqui. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Bragança esteve presente com uma equipa credenciada para fazer a respectiva triagem e conferir a qualidade do folar. Elsa Ramalhosa, docente na Escola Superior Agrária do IPB, explicou em que consistiam estas atividades relacionadas com a segurança alimentar. Verificar se os folares de Valpaços, portanto o folar de carne, se cumpre, se estão a cumprir o caderno de especificações que foi elaborado para depois pedirem a certificação do folar de Valpaços. A edição deste ano trouxe uma grande novidade, a horta, um espaço reservado a frutas e outros produtos da época. O que é que tem aqui na sua banquinha? Olha, eu tenho, portanto, grelos, tenho os pigos, tenho os minhos que também se usam muito aqui na nossa região, os nossos figos, a amenda. Diga-nos só o que é que tem aqui, isto são feijões, mas... Grão-de-bico, feijão frado, feijão branco, feijão catarina e feijão branco. Feijão branco. E está... E mel. Estamos agora no interior do pavilhão Multiusos, na 18ª feira do Fumar Valpaços, onde vamos ver alguns produtos novos da região. Que tipo de produtos vende? Nós vendemos produtos associados à amêndoa, à castanha, ao azeite e às bagas de goji. Basicamente eram produtos que os nossos pais sempre produziram e que nós agora tentamos dar-lhe uma roupagem nova. Depois aqui temos, então, neste caso não trouxemos a amêndoa em grão, simples, trouxemos apenas as variações que fizemos já com a nossa amêndoa. Portanto, temos a amêndoa, uma caramelizada com mel, outra caramelizada simples, com açúcar, e uma que é tostada em forno de lenha com pimenta cayenne. Portanto, é salgada. Portanto, uma está mais no ramo dos doces, outra mais no ramo dos salgados. Habitualmente a Cruz Vermelha é representada anualmente aqui na Feira do Solara. Pronto, e agora vai medir a tensão, não é? Vai medir a tensão. Vamos lá ver como é que está a minha tensão. Pela sua cara não está muito boa. A sua tensão está ótima para continuar a comer o folar de Valpaços. O que é que ainda vai haver mais aqui na Feira do Solara? Muita coisa, estão todos convidados para vir até nós. Temos direito a isso, não é? Vamos agora provar finalmente o folar, depois do dia intenso, acho que temos direito a provar o folar. Então, o balanço do dia de ontem e de hoje, como é que está a correr a feira hoje? Olha, está a correr muitíssimo bem, pese embora o tempo não nos tenha ajudado, mas esta feira já alcançou de tal forma o sucesso que as pessoas vêm a Valpaços. Portanto, já nada hoje em pé de vir cá porque encontram necessariamente qualidade nos produtos que aqui se encontram. E, para espanto meu, de manhã tive uma conversa com todos os expositores e os participantes deram-me conta que tinham vendido ainda mais do que o ano transado. Portanto, isto deixa naturalmente para a autarca satisfeito. O Valpaços está cheio e eu não consigo encontrar-te, Carolina. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Onde é que tu andas, Carolina? Maura, eu estou aqui com a dona Eugênia Xavier. Boa tarde, dona Eugênia. Boa tarde, Nina. Que produtos têm aqui? Bola de azeite, bolos económicos, as trouxinhas de castanha. Tenho aqui a tarte de amêndoa. Tenho aqui estas bolachinhas, tem a noz e a amêndoa. Maura, com quem estás? Olha, Carolina, estou aqui com uma senhora muito simpática, Teresa Guedes. Olá, boa tarde. Como está? Veio aqui provar o fular, não foi? É muito bom, é muito bom. É daqui da região de Valpaços? É, sim, sou sim, sou sim, Valverde. E costuma vir cá todos os anos? Por acaso hoje me daram a voltinha. Já comprou alguma coisa? Já, já comprei-lhe para trás. E o fular, este fular é muito bom, não é? É muito bom, é. Estamos no espaço de vinhos da 18ª Feira do Fular do Valpaços. Vamos falar com o vinicultor Telmo. Vinhos Quintas das Corriças têm sensivelmente 6 anos de existência até esta parte, desde que começámos a produzir e a engarrafar. E, portanto, o que nós estamos a fazer é ir de encontro à qualidade. Nós estamos numa região extraordinariamente fértil em termos de qualidade. Nós temos aqui castas que são únicas, castas com sabor, com aroma, vinícola, que superam largamente as nossas expectativas. Do Porto para Valpaços, o que a traz aqui? A Feira do Fular é a primeira vez que vem. É a primeira vez, embora já tenha provado muitas outras vezes, mas a Feira é a primeira vez. Está a gostar? Imenso. A 18ª edição da Feira do Fular do Valpaços continua-nos a surpreender e o que encontramos lá dos artesanais de castanha. Tentamos inovar com os produtos da nossa terra. Todos os anos venho aqui, geralmente, como sou do Milharreal, aproveito a oportunidade para passar por aqui, como é uma Feira diferente de qualquer uma das outras, olha, faço que está sempre de picar. Está a gostar das novidades deste ano? Gosto sempre, porque tem aqui, cada ano que venho aqui, há sempre variedades diferentes. Chaves TV1, na 18ª Feira do Fular do Valpaços. E aí E aí E aí E aí E aí E aí